Logaritmo de B na base A Esse número A elevado a X dá como resultado B Epa, não estou entendendo nada, cara Vamos explicar isso lá desde o início para a gente entender melhor Espera aí, nem tão antigamente assim Ok, então como você estava lá no início do ensino fundamental Você aprendeu a fazer a soma, né? O nome certo é adição E o resultado da adição é soma Por exemplo, 5 mais 3 é igual a 8 Ok E a gente, além da soma, a gente aprendeu também a fazer a sua inversa Como é que se chama mesmo a operação inversa da adição? Olha aqui Por exemplo, a professora passava os problemas assim, né? 5 mais pontinhos, pontinhos é igual a 8 Quem é pontinhos, pontinhos? Aí você ia lá e fazia Fez lá, sabe fazer, hein? 5 e 3 é igual a 8, realmente Então você tinha que preencher os pontinhos Quem é o camarada aqui somado com o 5 dá 8? Mesma coisa É o 3 Legal Lembra que você fazia isso, né? Tinha que preencher lá os pontinhos, pontinhos, pontinhos Esse tipo de problema pode ser resolvido Quando você usa a operação inversa da adição Como é que ela se chama? Subtração Né? Então como é que a gente resolve isso? A gente fazia assim É 8 menos 5 Pronto Isso vai te dar o resultado lá dos pontinhos, pontinhos 8 menos 5 é igual a 3 Então a gente diz que a subtração é a operação inversa da adição Por que que uma operação tem que ter uma inversa? Tem muitos problemas na matemática que a gente tem que lidar com a operação inversa Por exemplo, olha esse problema aqui Tem que comprar um produto que custa 8 reais, mas eu só tenho 5 reais Quanto preciso obter para ter dinheiro suficiente para comprar esse produto? Então a gente fazia a conta, né? Eu tenho que ter 8 reais, mas eu só tenho 5 Então faltam quantos? Você vai fazer 8 menos 5 É igual a 3 Então Tem muitos problemas na matemática que a gente tem que saber fazer a operação inversa Então a inversa da adição é a subtração Normalmente apareciam problemas com pontinhos para você preencher, né? Um pouco mais tarde você conheceu uma outra operação que é a multiplicação É isso aqui, né? 3 vezes 5 é igual a 15 Então você pega dois números e faz a multiplicação Isso aqui é como se você fizesse 5 mais 5 mais 5, 3 vezes Ou então 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, 5 vezes Então você, para não ter que ficar fazendo um monte de somas Foi introduzida a operação de multiplicação Aí você aprendeu a tabuada e etc E, claro, tem problemas em que você tem que lidar com a inversa da multiplicação Como esse aqui, ó Aí já não era mais pontinhos, era quadradinho, né? Então já estava ficando um rapazinho, hein? Olha, qual é o número que o moscado por 5 dá 15? Aí você ia lá e... É o 3 Aqui também, né? 3 vezes 5 é o... 3 é o número que o moscado por 5 dá 15 Por que a gente colocou aqui 5 vezes 3 e 3 vezes 5, né? É para lembrar que a multiplicação é uma operação comutativa 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 quer dizer que você pode inverter os dois termos que você está operando No caso da multiplicação, esses termos são chamados de fatores A gente pode trocar esses fatores de posição Que o resultado continua sempre o mesmo, né? Então a gente fala que a multiplicação é uma operação comutativa Só para lembrar Aliás, a adição também tem essa propriedade comutativa, né? Você pode trocar de lugar 5 mais 3 é a mesma coisa que 3 mais 5 Dá o mesmo resultado Então a adição também é uma operação comutativa A subtração não é Se você pegar 8 menos 5 e trocar de lugar o 8 com 5 Você não vai encontrar 3 Vai encontrar quanto? Menos 3 Então surgem problemas onde você vai ter que usar a operação inversa da multiplicação Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão Olha só como é que funciona Nesse problema Temos aqui, ó Tenho 15 balas para distribuir igualmente para 5 crianças Quantas balas cada criança receberá? Então, você tem 5 crianças Cada uma vai receber um determinado número de balas E como resultado você vai ter o seu total de balas, 15 Então se fosse para fazer com pontinhos ou quadradinhos seria assim, né? Quem é que entra aqui? É o 3 É claro que você pode fazer isso aqui diretamente usando a operação inversa da multiplicação Que é a divisão Então como é que a gente resolve isso usando divisão? Eu vou pegar o meu total, que é 15 Vou dividir por 5 crianças e vou descobrir quantas balas cada criança vai receber Então, esse resultado dá 3 Que coisa desde cedo incentivando as crianças a se encherem de doce, né? Depois engorda e fica reclamando Aí passam mais alguns anos e você aprende uma outra operação mais avançada Que é a potenciação ou potência, né? Então, isso aqui significa, por exemplo, 5 elevado a 2 O que é 5 elevado a 2? É o 5 multiplicado por ele mesmo duas vezes Bom Então, quando você coloca 5 elevado a 2 É um produto onde os fatores todos são iguais a 5 E o número de fatores é esse númerozinho aqui É chamado de expoente Então, 5 elevado a 2 é a mesma coisa que 5 vezes 5 Então, lembrando que o número que está sendo multiplicado é chamado de base A base é 5 E esse outro número aqui, que representa quantos fatores você tem Esse númerozinho se chama expoente Então, isso é uma potência Quando você tem 5 elevado a 2, é 5 vezes 5 Se fosse 5 elevado a 3, seria 5 vezes 5 vezes 5 E tem também a sua inversa Seria você fazer a potenciação de trás para frente Por exemplo, quem é o número que elevado a 2 dá 25? Então, você tem assim Alguém vezes esse mesmo alguém É igual a 25 Quem é esse alguém? É o 5, né? Porque realmente, a gente até já viu aqui Que 5 vezes 5 dá 25 Pois é Esse número Que elevado ao quadrado Elevado a 2 Elevado a segunda potência Dá 25 Ele se chama raiz quadrada de 25 Que dá 5 Então, essa operação Que se chama raiz quadrada Ela é a operação inversa De fazer a potência 2 Se você tiver a potência 3, por exemplo Vamos que você tenha isso aqui X elevado a 3 é igual a 8 Ou seja, isso aqui é um X vezes o mesmo X Vezes o mesmo X Dando um total de 8 Quem é o número que multiplicado por ele mesmo Depois, de novo, por ele mesmo Dá como resultado 8? É o 2, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8 Esse número, então Ele é calculado pela seguinte operação inversa É a raiz cúbica É a raiz de índice 3 A raiz cúbica de 8 Que dá 2 Então, a operação de raiz Vamos chamar radiciação Radiciação É a operação que nos permite fazer Esse tipo de potência aqui ao contrário Ou seja, qual é o número que é elevado a potência tal Dá tal resultado Bom, aí surgem problemas envolvendo isso Claro, envolvendo Mostrando Qual é a necessidade de você ter uma operação inversa De uma potência Então, temos aqui um probleminha Já é um problema mais difícil, né? É um problema para gente grande Esse problema pede para você construir um reservatório de água subterrânea Com forma de paralelepípedo retângulo Então, você já tem que saber o que é um paralelepípedo Um paralelepípedo É o formato da caixa, né? Ele é um paralelepípedo retângulo Porque todos os ângulos são retos Ele tem esse formato aqui A gente não está vendo a parte lá de trás, né? As arestas lá de trás A gente não enxerga, mas é isso aqui Ele quer saber O que é que ele fala sobre esse paralelepípedo retângulo? Ele fala que a base é quadrada de lado X A base, a parte de baixo aqui Tem o lado X Então, aqui é X Aqui também é X E fala que a altura desse paralelepípedo é 1 metro Quer dizer, é um reservatório de água subterrânea Isso aqui se chama cisterna, né? Tem na maioria das casas, nos prédios Um reservatório de água lá embaixo Ele quer saber o seguinte Qual deve ser a medida X Para que esse reservatório possa armazenar 25 mil litros de água Bom, então, como eu falei É um problema para gente grande isso aqui Não vai dar para a criancinha lá que usava quadradinho Que ela não vai conseguir fazer A primeira coisa que você tem que saber aqui É que mil litros é a mesma coisa que 1 metro cúbico de água Sabia disso? Mil litros É isso aí do quinto ano, né? Mil litros é a mesma coisa que 1 metro cúbico de água Não vou explicar isso agora para não mudar de assunto Então, o que ele quer, na verdade É que esse reservatório tenha um volume de 25 metros cúbicos Como é que a gente acha o volume? Você multiplica as três dimensões Então, X vezes X vezes 1 X vezes X vezes 1 É igual a 25 metros cúbicos É isso aqui que eu tenho que resolver Ou seja, X vezes X vezes 1 vai dar X ao quadrado é igual a 25 Então, isso aqui é uma potência O X está elevado à segunda potência Ou seja, ao quadrado E elevado ao quadrado dá 25 Então, como é que eu acho o X? Aí eu vou fazer a operação inversa do quadrado Que é a raiz quadrada Então, X vale a raiz quadrada de 25 Que dá 5 Então, eu tenho que construir esse reservatório Com uma medida X igual a 5 metros 5 metros para cá 5 metros para cá E a altura ele falou que tem que ser 1 metro Esse reservatório vai ter um volume De 1 vezes 5 vezes 5 Que dá 25 metros cúbicos Ou seja, 25 mil litros Então, mais uma vez mostramos aqui Um problema em que a gente tem que usar A operação inversa A operação direta era a potenciação O X está elevado à potência 2 Aí eu quero fazer isso ao contrário Ou seja, qual é o número X Que elevado a essa potência 2 Vai dar o resultado 25 Então, eu uso essa operação inversa aqui Para achar minha resposta Então, a inversa do quadrado É a raiz quadrada A inversa do X ao cubo Seria a raiz cúbica Então, isso é comum na matemática Nós temos muitos problemas Em que a gente tem que utilizar As operações inversas Bom, aí você vai fazer Sexto ano, sétimo, oitavo, nono ano Vai chegar no ensino médio E aí você vai aprender Uma outra operação Que é a exponenciação Olha só Exponenciação Qual é a diferença entre exponenciação E potenciação Ambas lidam com potências Inclusive tem aqui 5 ao quadrado é igual a 25 Isso aqui é uma potência O 5 está elevado à potência 2 A diferença É que na potenciação Você normalmente tem Um expoente constante Por exemplo A gente está trabalhando com áreas A gente tem medidas Que podem variar Estão elevadas ao quadrado Você está trabalhando com volumes Você tem medidas Que podem variar E estão sempre elevadas ao cubo Ou seja Dentro de um mesmo problema De uma mesma situação Você tem um expoente constante Que não muda Quando você tem a exponenciação É uma outra situação É uma potência também E até que não é errado Chamá-la de potenciação Só que aqui A diferença É que você tem Esse número aqui Que é a base Constante E você vai mexendo É no expoente Então por exemplo 5 elevado a 1 dá 5 5 elevado a 2 é 25 5 ao cubo é 125 5 à quarta 5 à quinta Olha É uma questão de problema matemático Tem certos problemas Em que você tem Expoentes constantes Quando você lida com áreas Por exemplo O expoente é sempre 2 Agora tem outros problemas Em que a base Que é constante E o expoente É que muda Vou mostrar um problema Onde a base É constante E o expoente Vai mudando Olha Olha Esse aqui é um problema Um pouquinho mais avançado Para gente mais madura Olha só O problema sobre epidemia Causada por um vírus Olha só Isso aqui Porque a epidemia De um certo vírus Se propaga De tal forma Que a cada semana O número de pessoas Contaminadas Dobra Então você Numa semana Você tem mil pessoas No início da semana seguinte Você tem o dobro Tem duas mil Aí dobra de novo Na outra semana Quatro mil Vai dobrando Essa é uma característica Da lei de formação Da fórmula matemática Que envolve Propagação de vírus Você vai ter Uma razão constante Que vai mudando Em períodos fixos De tempo Então Nesse problema aqui Ele dobra A cada semana Quer dizer O número de doentes Dobra A cada semana Ele está falando Se no início Da primeira semana Você tinha C pessoas C é o número de pessoas Que estava contaminada Então você tem C pessoas contaminadas No início de uma semana Dentro de quantas semanas O número de pessoas Pessoas contaminadas Passará a ser 100 vezes C Então olha só Isso daqui É um problema típico De exponenciação Você tem na primeira semana C pessoas contaminadas Na primeira semana Quando essa semana termina Qual o número de pessoas Que vão estar contaminadas? 2C Dobrou o número de pessoas É o que o problema fala Então no fim Da primeira semana Então ele vai começar A segunda semana Com 2C Contaminadas Quantas pessoas Vão estar contaminadas No final Desta segunda semana? Ele vai sempre dobrando Então o dobro de 2C É 4C Na semana seguinte Ele vai começar com 4C E você vai ter um total De 8C contaminadas Na quarta semana Ele começa a semana Com 8C Vai dobrar novamente Vai ficar com 16C Como é que aumenta rápido? Vai dobrando Esse é o chamado Crescimento exponencial Então na quarta semana Você já tinha 16C Ele quer saber Quantas semanas Vão passar Até que você tenha 100C Pessoas contaminadas Então vamos lá Já passaram aqui 4 semanas Vamos para a quinta semana Então eu começo A quinta semana Com 16C E aí vai ficar Com 32C Na semana seguinte Vai começar com 32C E ele vai ficar No final dessa semana Com o dobro disso 64C E mais uma semana Ele vai começar Com 64C E vai chegar Até 128C Opa! Passou de 100 Passou de 100 vezes C Então observe Ele não ficou Com exatamente 100C Mas nessa semana aqui Que é a primeira Segunda, terceira Quarta, quinta, sexta Na sétima semana Aconteceu isso Na sétima semana Em algum momento Da sétima semana Ela começou Ela começou Com 64C E terminou Com 128C Então em algum instante Da sétima semana Que eu Não calculei É até chatinho De calcular É próximo do meio Depois a gente A gente aprende A gente aprende A fazer essa conta Saber Qual o instante Exato em que eu tinha 100 vezes C Dá pra fazer Essa conta Então o que o problema Quer saber Dentro de quantas semanas O número de pessoas Contaminadas Passará De 100C Olha Isso ocorrerá Durante Em algum momento Da sétima semana Essa é a resposta Do problema Tá A matemática Tá cheia De outras operações Onde você tem Que encontrar Também a inversa Mais um exemplo Aqui A expressão algébrica A expressão algébrica Você tem Uma fórmula matemática Usando letras Que são as variáveis E ele quer saber O valor numérico Dessa expressão Para um determinado valor Dessa variável Por exemplo Qual é o valor Da expressão X ao quadrado Menos 7X Quando fazemos X igual a 2 Então isso também Tem lá no ensino fundamental Calcule o valor numérico Da expressão tal Para X igual a tanto Então é só você pegar O valor e substituir Quanto é que vai dar isso aqui? X igual a 2 Vai dar 2 ao quadrado 4 Menos 7 vezes 2 Seria 4 menos 14 Isso aqui vai dar menos 10 Menos 10 é o valor Da expressão Para X igual a 2 Agora você tem A inversa dessa operação É um problema assim Qual é o valor de X Que torna essa expressão Igual a menos 10? Eu já sei o que eu acabei de fazer É o X igual a 2 Mas quando você Não sabe isso Você só quer saber Qual é o X Que faz essa expressão aqui Ser igual a menos 10 O que é isso aqui? É uma equação No segundo grau Então essa ferramenta A resolução Da equação no segundo grau É uma maneira De você calcular Valor numérico Ao contrário Então como é que a gente Resolve isso aqui? X2 menos 7X Passo menos 10 para cá X2 menos 7X mais 10 X igual a 0 Você sabe resolver a equação No segundo grau Faz o delta Usa a formulinha Então você vai encontrar Por acaso aqui Duas soluções X igual a 2 Ou X igual a 5 Tem duas soluções Quer dizer O 2 que a gente encontrou É como se a gente Tivesse feito isso aqui Ao contrário Só que inesperadamente Eu encontrei Uma outra inversa Ou seja Não é só o 2 Tem um outro valor De X Que também faz Essa expressão Ser igual a menos 10 Então Essa é uma característica Da resolução Do problema inverso Às vezes Você encontra Duas situações Que te levam No mesmo resultado Então Você tem aqui O menos 2 Te levava No valor Menos 10 Mas o Aliás O 2 Levava no valor Menos 10 Mas o 5 Também levava No valor Menos 10 Então se você Tivesse esse Menos 10 aqui Você ia encontrar Duas inversas Dois números Que te dão O mesmo resultado Aliás Isso acontece também Na raiz quadrada Se você tivesse Um negócio assim X ao quadrado Igual a 25 Quem é o X? Ah, é 5 É verdade É a raiz de 25 Tudo bem Acontece Que o menos 5 Também Se você levar Menos 5 ao quadrado Também Dá 25 Então Quando você está lidando Com números negativos Você tem aqui Duas inversas Possíveis Nessa operação Bom, então Vamos mais para perto Agora do nosso Objetivo principal Que é falar dos logaritmos Né A gente chega A gente chega aos logaritmos Quando a gente Quer encontrar A inversa De uma potência Só que Quando a gente Fala inversa De uma potência Tem duas situações Uma situação Em que o expoente É dado O expoente É fixo Por exemplo Alguém elevado A terceira potência Dá 8 E a gente Tem uma outra Situação Diferente Que é quando A base Que é dada A base É fixa E eu quero saber O expoente Né Então base E expoente São os dois números Envolvidos Numa potência E cada situação Vai te dar Um cálculo Diferente Então aqui Que é o número Q elevado ao cubo Dá 8 É o 2 Será que o menos 2 Dá certo? Não Somente o 2 Só tem o inversa Aqui Então Isso aqui É um jeito De você encontrar A inversa Da potência Quando O expoente É dado E a base Que é desconhecida Agora você tem Outra situação Quando a base É conhecida É dada E o expoente Que é o teu Desconhecido Por exemplo Qual é o expoente Que você tem que ter aqui Para você fazer 10 elevado a ele Dá o resultado 100 Né Então O 10 é multiplicado Por ele mesmo Um certo número X de vezes E o resultado Desse produto É 100 Quem é esse X? É 2 né Se você fizer 10 vezes 10 Usa dois fatores Vai dar o resultado 100 E aqui 10 elevado a X É 1000 10 vezes quanto Vezes quanto Que vai ser isso? 3 né Então Se você buscar O 10 Pegar 3 fatores 10 E fizer a multiplicação Vai dar o resultado 1000 E aqui O 2 É multiplicado Um certo número De vezes Tem um certo número X De fatores E esse produto Vai ser 8 Quem é então O X aqui? São 3 vezes Né Você vai fazer 2 vezes 2 Vezes 2 Vai dar 8 E aqui É outra situação É agora A base é 3 Então 3 vezes 3 Quantas vezes? Apenas 2 Você faz 3 vezes 3 Dá 9 Então nesse caso aqui O X Vale 2 Então são Dois fatores Então Situação em que você tem que descobrir a base Situação em que você tem que descobrir o expoente São duas maneiras de você fazer a inversa de uma potência E você vai usar uma ou outra dependendo do problema Eu mostrei ainda agora o problema lá do reservatório de água Em que a gente tinha que achar quem é a base O expoente eu já sabia E tem a situação lá da contaminação por vírus Que eu tinha que achar qual era o expoente A base eu já tinha Era 2 Ia dobrando a cada semana Então cada problema tem um encaminhamento diferente Resumindo A potência tem duas maneiras de você calcular a inversa Depende de quem que você quer descobrir Nessa situação aqui você quer descobrir quem é a base Então olha só Alguém que eu não sei quem é Pontinhos, pontinhos Elevado ao expoente N Fizemos ainda agora Elevado ao quadrado Elevado ao cubo Mas pode estar elevado a N qualquer Então como é que a gente acha a base? Qual é a conta que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse número E vai extrair a raiz Que tipo de raiz? Raiz enésima Então ele vale aqui a raiz enésima de A Então pega o teu resultado Vai extrair a raiz Dependendo de quanto for esse expoente aqui Você conhece ele No problema tira a raiz enésima Agora essa outra situação Você tem uma base que está elevada a alguém Que você não sabe quem é Quando faz essa exponenciação Você tem resultado A Quem é então esse expoente? Quem é esse camarada? É uma raiz? Não Quem é esse sujeito? Tananana Esse sujeito se chama Logaritmo Desse cara Na base B Isso que é logaritmo Então quando você aprende logaritmo Normalmente não tem esse blá 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 Todo que eu apresentei O estudo de logaritmo Normalmente começa por aqui O logaritmo De um número A Numa determinada base B É alguém É um x Esse x é um expoente O logaritmo é sempre um expoente Tem que lembrar disso Log é um expoente Então Esse expoente que você quer saber É um camarada tal De tal forma que Se você pegar essa base aqui E elevar a esse tal expoente Você vai encontrar como resultado O número que você teve lá desde o início Ou seja Essa base Elevada a esse expoente Vai dar como resultado isso aqui O logaritmo não caiu do céu O logaritmo É uma continuação de um estudo Que você começa lá na adição e subtração A matemática é uma escadinha Chega lá uma hora Que você tem um log aqui Você aprendeu log Beleza O que que normalmente Passa na cabeça do aluno? Ah Decore essa fórmula E vamos embora daqui pra frente Mas não é assim Aquilo que você acabou de aprender Está apoiado nesses outros degraus Aqui que vieram antes O problema é que se a pessoa esquecer esses degraus Ela não vai entender Como é que essas coisas Nos levam a isso E aí a matemática Fica muito mais difícil assim Sendo assim Aqueles problemas Que a gente fez ainda agora Que a gente queria achar Quem é o expoente do 10 Para que o resultado dê 100 É nada mais é do que o log de 100 Ah Log de 100 Por que aqui está escrito log de 100 E aqui está escrito log na base 2 Log na base 3 Convenciona-se Isso é uma convenção matemática Tá Como a base 10 É muito usada Convenciona-se Que quando a base for 10 Você não é obrigado a escrever a base Então quando a base está em branco Significa que ela vale 10 Tá Então olha só O 10 está elevado a alguém E o resultado é 100 Então Quem é esse alguém? É o log de 100 É o logaritmo de 100 Que é 2 A mesma coisa O log de 1000 É 3 Porque o 10 elevado a 3 Dá 1000 O log de 100 É 2 Porque 10 elevado a 2 Dá 1000 Quem é o log De 8 na base 2? É o expoente do 2 Que vai te dar o resultado 8 Quanto é? 2 elevado ao cubo Dá 8, né? Então O log de 8 na base 2 É 3 E aqui Log de 9 na base 3 O 3 está elevado a alguém Que é o log Tá O 3 está elevado a alguém Que dá o resultado 9 Quem é esse alguém? É o 2 Então Log de 9 na base 3 É 2 Então Essa é a definição De logaritmo Você entendeu então Como que o logaritmo surgiu O logaritmo É uma operação inversa Da exponenciação E você viu que na matemática Tem lá para trás Várias operações inversas Da adição Da subtração E assim por diante Né? O que que falta agora? Agora que a gente já viu O que é o logaritmo Falta a gente aprender Mas isso vai ficar Para os próximos vídeos No próximo vídeo Eu vou mostrar As propriedades Dos logaritmos Propriedades Tem umas formulinhas Que você vai ter que saber E essas propriedades Não são difíceis São consequências Do fato Do logaritmo Ser um expoente A gente vai lembrar Das propriedades Das potências Para poder tirar Essas propriedades Dos logaritmos Aqui E no outro vídeo Nós vamos colocar Exercícios Sobre logaritmos Ok pessoal? Então aguarde Os dois próximos vídeos Que a gente vai continuar Esse assunto Tchau 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 Tchau